Por conta de um erro da Prefeitura, a população da Queimadinha ficou vários dias sem atendimento médico, porque a Prefeitura não repassou o pagamento para a terceirizada que faz o pagamento dos profissionais e eles entraram em greve. A Secretaria de Saúde informou que o pagamento seria regularizado até ontem, por isso hoje os atendimentos retornaram. Mas cumprindo o seu papel fiscalizador, a Comissão de Saúde da Casa Legislativa veio aqui averiguar a situação. Então o senhor veio aqui fiscalizar a situação, ver se já retornou o atendimento? É, bom dia né? Uma das funções do vereador é fazer fiscalização e ficar muito triste sabendo que a UPA da Queimadinha ficou fechada por 24 horas e hoje estamos aqui com o presidente da Comissão de Saúde para verificar o que foi que aconteceu. Segundo informações, foi falta de pagamento, não foi isso? A Prefeitura não repassou o pagamento, a terceirizada que repassa para os médicos. O que a Casa Legislativa, a Comissão de Saúde pode fazer para tomar uma providência segundo isso? Vamos apurar, né? Perguntar a gerente aqui da UPA se foi isso mesmo, se foi a falta de repasse pela Prefeitura ou se foi o não pagamento pela empresa querenciada. E vamos também apurar como é feito esse repasse, se é mensalmente, se é semestralmente e por que não foi repassado o salário não só aos médicos como aos enfermeiros também. É um absurdo a cidade de Feira de Santana, onde 80% dos funcionários são contratados e dão isso aí, né? Se fosse funcionário público, estaria respondendo um processo, né? Mas não, terceirizado, coloque-se um dinheiro em uma empresa que a gente não sabe de onde é, essa empresa faz o que quer e quem sofre é a população ferense que fica sem assistência de qualidade na nossa cidade. Você já foi atendido aqui da UPA? Como é que está sendo atendimento? Já foi regulamentado? Eu sou do Catana Velho, município de Água Fria. Aí eu trouxe essa criança, nós saímos lá de Água Fria 5 horas para aqui, para o atendimento aqui na UPA. Graças a Deus o atendimento foi bem. Cheguei aqui, era para 10 horas, fui atendido 8 e meia, 8 e 20 por aí. Então o senhor conseguiu falar com o médico? O médico atendeu aí a criança? Ele tirou, fez o exame dele, o raucho dele, ele deixou fazer, tudo certinho. Graças a Deus deu tudo certo. Os médicos atenderam, fizeram todos os exames, viram o senhor tudo direitinho? Atendeu direitinho. E o tempo de espera, o senhor esperou muito? Foi normal. Então vereador, o senhor esteve em reunião aí com o diretor aqui da UPA, o que é que ficou esclarecido então? Qual foi o motivo real aí da paralisação? Estivemos em reunião com a diretora-geral, Ivete, e ela nos explicou qual foi o motivo. A prefeitura tirou 503 mil reais do fundo de provisão. O que é esse fundo de provisão? Foi a gordura, foi o que a empresa economizou, já pensando em algumas demissões futuras, em algumas situações que podem acontecer, que fogem do orçamento. Então a prefeitura tirou esse dinheiro e segundo a gerente, ela fica retindo agora na mão da prefeitura. Só que para pagar os médicos, eles têm que pagar dia primeiro o contrato acima de um milhão e cinquenta e dois mil reais. Só que eles não pagam dia primeiro, eles estão pagando dia 10, dia 15, dia 17. E isso está gerando esse atraso na folha de pagamento. A empresa mandou diversos ofícios para o secretário de saúde e para o prefeito e nenhum desses ofícios tiveram resposta. Por isso veio esse atraso, porque eles tiram desse fundo de provisões, que serão para pagar indenizações. E pelo que está vendo, possivelmente um novo calote pode surgir para os funcionários da saúde. Porque se a empresa hoje sair sem esse fundo de provisão, quem vai pagar a rescisão da prefeitura? Será que a prefeitura vai pagar a rescisão dos funcionários da saúde? Procurado pela reportagem em visita à Secretaria de Saúde, o secretário Marcelo Brito não foi encontrado. Mas o Zé Diz, Emerson Minho e Edvaldo conseguiram, através de uma videochamada, esclarecer alguns assuntos com o mesmo.